Então, pessoal, decidi gravar esse vídeo aqui para vocês bem rapidão, ok? Como eu fiz outros lives aí, o pessoal gostou. Felipe, grava mais live e tal. Estou abrindo espaço aí para perguntas e respostas, ok? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só é perguntar aí. E eu vou estar dando uma olhada para ver se eu acompanho aqui, se dá para responder, beleza? E eu queria falar aqui com vocês sobre, direto ao ponto aqui, ok? Pessoas que estão aprendendo português sozinhas e pessoas que estão aprendendo português em instituto, ok? Com várias pessoas. Então, primeiro, eu sei que tem muitos desafios quando você está aprendendo o idioma sozinho, ok? Eu posso falar por conta própria, porque eu comecei a aprender inglês sozinho em uma cidade que ninguém falava inglês. Então, eu mais que ninguém sei como é que é aprender o idioma sozinho com todos os seus amigos sem aprender inglês. Eu não tinha nem sequer um amigo que estivesse aprendendo inglês também. Então, era só eu. Eu tinha que me automotivar. Então, como é que a gente faz isso? Porque eu sei que muitos de vocês estão aprendendo por conta própria, vendo os vídeos na internet. Alguns de vocês estão tendo aulas também, que eu tenho muitas pessoas aí que me seguem, que estão tendo aulas em instituto também, que é uma forma útil de aprender, porque você tem que aproveitar. Porque na grande maioria dos institutos, tem muitos professores que são brasileiros e tem muita gente que está aprendendo português também. Mas o que é que você tem que fazer como estudante num grupo, ok? Ok, antes de começar com o grupo aqui, eu vou falar primeiro das pessoas que estão aprendendo sozinho. Então, algo que eu fiz e eu continuo fazendo para me motivar ainda mais a aprender o idioma por minha conta, quando eu falo por minha conta, entre aspas, eu falo por minha conta sem ter aula formalmente, entendeu? Você pode aprender muito através da internet, com os vídeos, como esses vídeos aqui que eu gravo aqui para vocês, ok? Com várias informações, com várias dicas. A ideia é sempre criar essa galera, essa comunidade de pessoas motivadas a aprender mais e mais o idioma. E por que eu falo isso? Porque eu sei das dificuldades que é aprender o idioma por sua conta. E eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, às vezes eu perdi a motivação. E é normal, ok? É o comum você perder a motivação. Principalmente quando você não tem outras pessoas que estão ali te motivando, e você não tem alguém assim para olhar. Caramba, esse cara está aprendendo também, eu vou aprender, eu vou me motivar e tal. Então, quando você não tem essa pessoa ali ao seu lado, fica mais difícil. Mas você tem que ter a sua automotivação. E não somente para aprender português, idiomas, mas para qualquer coisa na vida, ok? Então, o que eu fazia muito? Eu via muitos filmes, eu escutava muita música, falava com pessoas. E uma das coisas que me motivou muito, porque tem muitos aplicativos na internet para você conhecer pessoas, ok? Então, o Skype, no meu tempo, o Skype era o mais conhecido. Não tinha tantos aplicativos como tem agora, para idiomas, tandem, e um montão de outros. É HelloTalk também para você conhecer outras pessoas. Então, isso ajuda bastante. Nunca foi tão fácil aprender o idioma. Ah, Felipe, mas eu estou sozinho, eu não conheço ninguém. Caramba, eu estou gravando vídeo aqui para vocês com um montão de gente que também está aprendendo português. A gente tem um grupo aqui, que eu estou gravando aqui no vídeo, um grupo no Facebook, com um montão de gente que está aprendendo português também, que você pode conhecer essas pessoas e se motivar. A ideia é que vocês façam um grupo de pessoas motivadas com o mesmo propósito. Aprender o idioma da forma mais rápida possível. E não somente o idioma, mas também outras coisas na vida. Quem sabe vocês moram na mesma cidade e podem começar a fazer exercícios, se motivar entre vocês. É uma maravilha isso. E sobre... E aí, galera que está entrando, Luiz, Elsie, bom dia. E aí, Mônica também, belezinha? Galera aí, Salvador e o Salvador. Ele de Salvador. E aí, Natália, belezinha? De volta por aqui, né? Tudo bem, olha. Estou aqui em Meridine, tomando um cafezinho. Estou com ele aqui, olha, de que é a cordão. Olha só. Então, falando agora dos grupos, ok? Das pessoas que estão aprendendo em grupo. Eu vejo muitas vezes que os grupos em institutos, as pessoas não pensam em equipe. Elas pensam em grupo. Ou seja, estão pensando só por elas mesmas, entendeu? Então, o cara vai lá numa aula que tem 10 pessoas, chega 10 estudantes numa aula de português e ninguém traz nada. Ou seja, ninguém traz novas palavras que eu aprendi e ninguém traz outras coisas. Então, eu acho que isso é uma falha muito grande que o pessoal comete. Vocês têm uma grande vantagem de estar em grupo, que é trabalhar em equipe, na verdade, né? Então, imagina, se cada estudante se comprometer entre vocês. Chegou um cara aqui que fala mais alto que um alto-falante. Se vocês se comprometem entre vocês a aprender o idioma e vocês falam, caralho, galera, vamos fazer o seguinte. Galera, vamos fazer o seguinte. Cada dia que a gente tiver aula aqui no instituto, ou cada dia que a gente se reunir aqui entre a gente, né? Vamos trazer alguma coisa. Vamos trazer palavras, expressões, filmes, eu não sei, um livro. Vamos discutir alguma coisa em português. Tem que ser de tal forma que cada pessoa esteja contribuindo com algo. E não somente as pessoas chegarem e estarem esperando pelo professor, porque o professor dê tudo. Vocês não sabem como facilita o processo de aprendizagem quando vocês fazem a parte de vocês. E os professores podem fazer a parte deles muito mais bem feita, entendeu? Porque quando você não traz nada, o professor vai ficar somente dependendo daquele livro, né? Para ensinar... Nossa senhora! Tá barulho aqui, começou com tudo, viu? Aqui é a América Latina, hein? Então, quando você traz palavras, dúvidas que você tem, os professores podem ter uma aula mais personalizada, entendeu? Então, imagina, se 10 pessoas na sala de aula, cada um traz uma dúvida, cada um traz uma palavra. Olha só, uma palavra, velho. Uma palavra, nada mais. E coloca lá no quadro. Todo mundo, quando chegar, escreve a palavra no quadro. E aí, no final da aula, todas as 10 pessoas vão aprender o que são essas palavras. Então, onde foi que você viu essa palavra? Ah, eu estava lendo um artigo sobre tal coisa e eu vi essa palavra. Eu vi essa expressão. Ou eu estava vendo um vídeo na internet. Qual o vídeo? Mostra aí pra gente esse vídeo. Qual é a parte que ele fala isso? Aí o professor vai lá e coloca nessa parte, entendeu? Se vocês que estão aprendendo o idioma, tem que fazer de uma forma mais criativa, entendeu? Em outras palavras, é acabar com isso de ser muito passivo. Tem que ser proativo. Tanto vocês, estudantes, como os professores. Os professores têm que despertar a curiosidade dos estudantes. E os estudantes também têm que estar motivados a aprender. Não somente chegar, sentar e ficar esperando, entendeu? Porque isso é horrível, entendeu? Isso aí você perde muito tempo. Os professores vão ter que estar seguindo o que está no caderno, no livro, né? Aí depois os estudantes falam, ah, eu não gosto das aulas porque o professor só fica seguindo o que está no livro, não sei o que. Eu queria umas aulas mais dinâmicas. Mas vocês, estudantes, vocês podem fazer as aulas mais dinâmicas também. Porque eu já dei aula pra pessoas. Tem estudantes que é muito fácil dar aula. Porque você chega pra dar aula e o cara já viu o vídeo, já leu, aprendeu mais coisas. O cara está com o nível mais alto. Porque muitas vezes o que acontece? Você começa a aprender, aí você tem uma aula por semana, às vezes, né? É o intensivo, uma aula por semana. Ou às vezes você tem duas aulas por semana, nada mais. E quando você não está na aula, você não está praticando nada, cara. Você tem que praticar mais fora da sala de aula do que na aula. A aula é mais pra dúvidas, pra você praticar, pra conversar com as pessoas, entendeu? Pra fazer amizade e tal. Esse é o grande objetivo das aulas, você criar essa amizade entre as pessoas. E não somente chegar e ficar ali calado esperando que o professor fale o que tem que fazer. Entendeu? Porque, ó, eu já tive também estudantes. E aí, Juan? Está tirando hora, né, safado? Juancito! Quando é que vai por encontro aqui, Meridinho, rapaz? Entendeu? Deixa eu ver aqui. Quem é que está mandando aqui? Conferência aqui. Aqui, a Mônica está falando que tem um aplicativo que se chama Speak. É muito bom pra fazer intercâmbio, ela está falando aqui. Então, aí, pra vocês que não conhecem, fica a dica. Eu não conhecia. Beleza? Então, basicamente, galera, você aprender sozinho, você tem que ter muita motivação, é claro. E quando você está aprendendo em grupo, não é impossível aprender sozinho, ok? Porque eu já aprendi inglês sozinho num ambiente totalmente desfavorável pra aprender inglês. E eu aprendi a falar inglês com a galera na internet, falando sem nunca ter entrado numa sala de aula, sem nunca ter aberto um livro de gramática. Na verdade, eu abri um livro de gramática pra começar a aprender e eu não consegui. Porque era muito chato. Aprender com gramática não é a melhor coisa do mundo, não é tão divertido. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre gramática. E não é que eu falo que você não tem que aprender gramática. Você tem que aprender a falar o idioma. E quando você aprende a falar o idioma, consequentemente, você vai aprender a falar gramática. Você vai aprender a usar gramática, entendeu? A única diferença é que você não vai saber dar nome às coisas. Essa é a diferença. E aí, Santiago? Belezinha, cara? Sim, tô de volta aqui, mano. Em Meredinho. Fala aí, Ladiana. Belezinha? Sim, passei duas semanas aí na Costa Rica. Foi muito da hora. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Gravou vídeo também. Vou estar publicando aí mais em breve. Entendeu? Então, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vocês. Que eu anotei aqui. Então, ok. Aprender sozinho, aprender em grupo. E aquela coisa, todos os dias, todos os dias, você tem que estar em contato com o idioma. Todos os dias, não tem exceção. Entendeu? É como escovar os dentes. Todos os dias, você escova os dentes. Se você não escova os dentes todos os dias, caramba, deve estar grave a situação aí, viu? Então, você tem que fazer algo. Você tem que fazer, pra você desenvolver o hábito, né? Você tem que fazer algo tantas vezes, que quando você não faz isso, você se sente mal. Ok? É como dormir sem tomar banho. Eu falei em outro vídeo. Às vezes você chega muito cansado em casa, o cara fala, eu não tô tão sujo, deveria tomar um banho, né? Mas o cara fala, ah, vou dormir, amanhã eu tomo banho. Mas você vai dormir, você se sente mal, entendeu? Porque você não fez aquilo. Ou quando as pessoas fazem muito exercício, tá indo pra academia todos os dias, mas de repente as pessoas perdem o ritmo, ou de repente não quer ir pra academia. E fica pensando, né? Caramba, eu deveria ir, deveria ir. Eu não fui, mas eu me senti mal porque eu não fui, entendeu? Então, você tem que desenvolver o hábito dessa forma. O idioma é a mesma coisa. Você vai praticar todos os dias. Isso vai se tornar algo tão comum no seu dia a dia, que você vai fazer sem sentir. Entendeu? Eu consumo conteúdo em inglês todos os dias, todos os dias. E eu não penso, ah, eu tô praticando inglês aqui. Ah, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô vendo o cara ali agarrando o outro, eu acho que tá lutando jiu-jitsu. Eu acho, eu, eu não penso que eu tô praticando o idioma, entendeu? Que eu tô ali estudando o idioma. A única coisa que eu penso é, eu quero consumir esse conteúdo e esse conteúdo é o mais importante pra mim. E o conteúdo tá em inglês, beleza. Mas o que eu quero mesmo é o conteúdo. Se tá em inglês ou outro idioma, não importa. Mas o que eu quero é o conteúdo. Então, se vocês encontrarem conteúdo do interesse de vocês em português, faça isso, ok? Eu já deixei aí uma página na internet com várias outras páginas com conteúdo em português. Conteúdo que nós, brasileiros, consumimos, entendeu? Não é conteúdo, não é página pra aprender português, ok? Porque brasileiro não vê página pra aprender português. A menos que esteja estudando pra concurso e tem que aprender um montão de coisa aí, que é chato também. Um montão de regra gramatical. Mas se encontrar um brasileiro que tá vendo página de como aprender português, não é comum, ok? A gente consuma o quê? Nós, brasileiros, consumimos o quê? Conteúdo nativo do Brasil, conteúdo do interesse da gente. Então, tem podcast, tem livro, tem música, tem vídeos no YouTube, tem youtubers também. Tem um montão de canal explicando um montão de coisa. Eu fico impressionado com a quantidade de canais explicando tudo aí na internet. Tudo disponível, tudo pra vocês. Tá tudo na palma da mão. Tá tudo na palma da mão. Vocês só não aprendem se não quiserem, ok? É assim. É assim de simples, como fala em espanhol, né? É assim de sencilla. Só não aprende quem não quer. Tem muita ferramenta disponível na internet, então aproveitem, entendeu? Ok. Deixa eu ver, temos que estudar? Meu Deus, adoro você e minha professora Denise. São de maravilha os dois. Valeu. Não estuda em português, ok? Aprenda o português. É isso que eu sempre falo pro pessoal. Então, Elsie tá falando aqui. Eu odeio quando os professores se concentram em ensinar apenas gramática. Mas, Elsie, muitas vezes os professores se concentram em ensinar isso porque os estudantes não se dão o trabalho de dinamizar as aulas, entendeu? Então o pessoal chega e fica naquele espírito ali passivo. Então a única coisa que rete pro professor é seguir o livro. A menos que esse professor já tenha outra metodologia que não tenha que utilizar o livro. Eu aprendi a dar aula de português sem livros, porque desde o começo eu não uso livros. Eu nunca usei livros nas minhas aulas de português. Nunca, nunca abri um livro de gramática nas minhas aulas de português. E as pessoas aprendem em três meses, em até menos de três meses e passam no seu fibraise. Aí você fala, caramba, mas como assim? Como é que você não explica a gramática e tal? Não, você aprende a gramática, mas de forma intuitiva, de forma natural, como você aprendeu o seu idioma nativo, entendeu? Então, se os estudantes trouxerem conteúdo pra sala de aula, perguntar, se vocês ficarem ali em cima do professor, né? Professor, e como é que fala tal coisa? E aquilo? É porque eu vi um vídeo que o pessoal falava isso. Mas eu vi um cara falando assim e outro falando assim, diferente, né? O sotaque, o professor vai explicar pra vocês com o maior prazer, entendeu? Isso aí não tenha nem dúvida, isso aí vai ser muito óbvio. Mas se vocês, outra vez, se vocês chegarem nas aulas de português com uma atitude passiva, pode se preparar pra aula porque vai ser chata, ok? Até mesmo se o professor se der o trabalho de dinamizar a aula, se você não participar, a aula vai ser chata. Você vai estar ali com aquela cara esperando que acabe, entendeu? Qual é a cara que você tem que ter numa sala de aula? Tem que ter uma cara animada, tem que estar com o olho aberto, tem que estar com um sorriso na cara, tem que estar esperando pra fazer uma pergunta, quando o professor falar, pessoal, quem é que tem pergunta aqui? Todo mundo tem que levantar a mão, entendeu? O professor tem que estar pedindo pra galera, não, 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 pessoal, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. E não naquela coisa, aí você pergunta quem é que tem dúvida e ninguém levanta a mão. Você sabe que o pessoal tem dúvida, mas com aquela vergonha de falar, né? Então, se vocês têm vergonha de falar, se preparem pra perder muitas oportunidades, entendeu? Vocês têm que romper essa barreira, têm que romper esse pensamento de o professor tem que fazer tudo, entendeu? E eu tô defendendo aqui todos os professores, entendeu? E defendo também os estudantes, porque esse é um trabalho em equipe, tanto do lado dos professores, como do lado dos estudantes, entendeu? E você que tá aprendendo sozinho aí na internet, você vai aprender muitas coisas, você pode se dedicar por sua conta, conhecer muitas pessoas, e não deixe de participar em grupos de conversação, ok? A gente fez recentemente um grupo de conversação na Costa Rica, e foi muito bom, foi muito bom. E é uma recomendação aí para os professores que fazem conversação em grupo, ok? Quando vocês fizeram uma conversação em grupo, não faça um círculo gigante de 10 quilômetros, onde somente uma pessoa, entendeu? Não faça isso, porque vocês vão perder a oportunidade de outras pessoas falarem. Então, o que é que vocês fazem? Grupo, grupo de máximo 3 pessoas. 3 pessoas, 3 pessoas, 3 pessoas, você vai fazendo grupinho separado, entendeu? E depois você vai revezando as pessoas. Então, a pessoa que tá num grupo aqui, vai pra outro grupo, e a pessoa que tá num outro grupo, vai pro outro grupo. Dessa forma, todo mundo se conhece. Outra forma também, que a gente usou no grupo de conversação, que foi muito bom, depois o pessoal falou, foi muito boa essa ideia de colocar essas perguntas. Então, eu imprimi várias perguntas, quebra-gelo, né? Porque muitas pessoas não se conhecem. E venhamos e convenhamos, pessoal, não é sempre que você, como nativo da cidade, você mora nessa cidade, não é comum você sair pra uma reunião onde você não conhece ninguém, entendeu? Geralmente, você sai com quem? Com seus amigos. Aquela zona de conforto, né? Por que eu vou pra reunião pra conhecer pessoas, se eu já tenho meus amigos, entendeu? Aí eu vou chegar na reunião, e o cara só vai falar, aí você mora aqui? Eu moro, mas você não tem amigo, porque você tá aqui conhecendo pessoas, entendeu? Então, o que a gente faz pra quebrar com isso aí, entendeu? A gente deixa algumas perguntas, quebra-gelo, pra que as pessoas possam se conhecer, e que todo mundo tenha em mente que todo mundo que tá aí nessa reunião está pra conhecer pessoas, ok? Quando você não vai pra uma reunião, você perde a oportunidade de praticar. E, por favor, cuidado com as desculpas que vocês usam pra não frequentar as reuniões, pra não ir num evento de português, ou pra não conhecer pessoas que falam português, ou até mesmo pra não viajar pro país, entendeu? Eu já conheci pessoas, aqui mesmo em Medellín, aconteceu uma vez, na última reunião que a gente fez aqui, ah, eu não vou pra reunião, porque fica muito longe da minha casa, não sei o que, ou seja, o cara tá esperando o momento perfeito, ele tá esperando que os planetas se alinhem, pra que ele possa finalmente tomar a decisão de praticar português. Ah, agora sim, né? Que vão fazer um evento aqui do lado da minha casa, e eu já conheço o dono do restaurante, e eu já tenho desconto lá, e eu já fui outras vezes, aí sim eu vou pra evento de português. Não é assim que deve funcionar, entendeu? Por quê? Nesse mesmo evento, a pessoa que não foi, que falou que não ia, porque era muito longe, tava meia hora de distância. E nesse mesmo evento, tinha um cara lá, que tinha viajado nove horas, pra ir somente a esse evento. Então você fala, caramba, o cara viajou nove horas, viajou, chegou à noite aqui, pra viajar no outro dia pra amanhã, somente pra ir ao evento. Então, moral da história, quando você quer, você consegue, você vai encontrar os meios, pra chegar onde você quer chegar. Imagina uma criança, quando eu quero alguma coisa, e o pai fala, não, 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 eu não vou dar isso pra você. E a criança começa a encontrar desculpas, pra que o pai dê aquilo, pra dê de presente, que faça aquilo. A mesma coisa acontece quando você é adulto, entendeu? Às vezes você encontra desculpas pra fazer as coisas, e às vezes você encontra desculpas pra não fazer as coisas. Então você quer encontrar desculpas pra não ir a um encontro, um encontro, ela tem trânsito, ah, eu tenho risco de ser atropelado na rua, é muito perigoso, não, tá muito tarde, eu não quero voltar, não sei o que. Caramba! Então vai muito de vocês, ok? Isso aí vai muito de vocês. Então trabalhem juntos. Professores e estudantes, tem que estar trabalhando em sinergia, entendeu? Não é aquela coisa, ah, eu sou professor, eu tenho a responsabilidade única de dinamizar a aula. Vocês que são estudantes, também colaboram com isso. Até mesmo nos eventos de português, quando você vai a um evento de português, você tem que ter uma boa atitude pra conhecer pessoas, você tem que se abrir, você tem que estar participativo, você tem que ser participativo, entendeu? Então não é somente em sala de aula, é na vida como um todo, entendeu? Ok, beleza. Cala a boca aqui agora, pra ler esses comentários, ok? Ok, podem fazer perguntas aí, ok? Eu já vou desligar daqui a pouco. porque a Albani fala, então pode acontecer que toda manhã, eu acho, que eu acordo e saio pra rua, é difícil às vezes pra me conectar, pra eu conectar, ok? A gente não fala pra me conectar, você não se conecta, é pra eu conectar, ok? Às vezes pra eu conectar com o português, pra começar a falar com o povo brasileiro, tipo, como se fosse um pendrive. Tenho que tirar o que tem em espanhol e colocar em português, até levar um tempinho falando. Ah, ok, 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 eu entendo. Então, você tá acostumado a falar espanhol e quando você começa a falar português, você leva um tempo pra entrar no clima português, digamos, né? Pra você, tipo, pra que as suas ideias fluam melhor. É claro que se você, é claro que se você não tá falando português, se você passa dois, três dias a falar português, quando você volta a falar português, você vai sentir aquele impacto, entendeu? Tipo, caramba, eu tava mais fluente antes. Mas, ao passar do tempo, ok, 10, 15, 20 minutos, meia hora praticando, você vai voltar ao que era antes. Isso acontece até comigo em inglês. Em português, às vezes acontece comigo isso. Se eu tô falando muito tempo em espanhol, quando eu volto a falar português, começam a sair umas palavras em espanhol, portuñol, assim, fica até estranho, né? Mas, é normal, ok? Albany, isso aí é normal. É só você praticar mais. É muito difícil você não falar o idioma e voltar a falar o idioma da mesma forma que você falava antes. Entendeu? Você vai perder vocabulário. A velocidade talvez seja a mesma, entendeu? Mas, a fluência pode até mudar as palavras que você vai usar, entendeu? Você vai parar mais pra encontrar as palavras que você quer utilizar. Entendeu? Deixa eu ver. Fabiana tá falando aqui. Minha professora fala muito, não deixa que a gente fale. Ok, ela não deixa que vocês falem, porque vocês não falam, vocês não falam, ou vocês tentam falar e ela sempre corta o que vocês estão falando, entendeu? Porque isso aí é um problema. Ok, se o professor somente tá falando, tem um problema na sala de aula, entendeu? A ideia é o que? Que os estudantes falem, os estudantes tem que estar vocalizando. Sala de aula, olha só, vou repetir isso, ok? Vocês tem que aprender mais fora de sala de aula do que na sala de aula. Entendeu? Na sala de aula é pra praticar, ok? Tirar dúvida. Você vai aprender em sala de aula? Vai. Mas você não tá tendo aula todos os dias. E você não tá tendo aula quatro horas por dia. Você tem duas horinhas de aula, uma hora de aula, entendeu? Tem gente que tem uma vez por semana, quatro horas de aula, uma vez por semana. Galera, se liga, porque quatro horas de aula é muita coisa, é muito conteúdo. Um idioma, você absorve pouco a pouco, ok? Pouco a pouco, você absorve o idioma. Então, entre uma aula no fim de semana de quatro horas, a menos... Ok, são duas opções. Que você tenha uma aula de quatro horas no fim de semana, e durante a semana você não pratica nada, você somente espera pela outra aula do fim de semana. Ou a outra opção que eu recomendo, que você, se a única opção é ter quatro horas de aula no fim de semana, que pelo menos durante a semana você esteja consumindo o conteúdo do Brasil, falando com as pessoas. E durante essas quatro horas, você divida, entendeu? Essas quatro horas, quatro horas, não pegar quatro horas assim, tipo, direto, porque cansa, vai chegar um ponto que você já não tá absorvendo o conteúdo. Então, das quatro horas, você vai aproveitar, sei lá, duas horas, duas horas e meia, então é melhor você dar um espaço, ok? dar um intervalo, pratica com o pessoal e aprender o idioma tem que ser algo bem descontraído, bem à vontade, nada de pressão, entendeu? As pessoas vão se soltando, é tipo a dança, o cara vai se soltando, entendeu? Ok, mais perguntas. Ok, Fernanda Motodian, qual é a importância do uso das gírias numa ótima comunicação ou conversa em português? Ok, você usar gírias e expressões em português é muito bom, ok? Mas você tem que ter cuidado também, porque é uma coisa, e tem outra coisa, tem os ditados, os ditados populares. Às vezes o pessoal começa a usar gírias em português de uma maneira muito forçada, entendeu? Tipo, não soa natural. Quando você aprende a usar gírias de forma natural, que o pessoal do Brasil te escute, fala, caramba, você está usando muito bem essas gírias, beleza, mas se você estiver usando somente por usar, somente para colocar ali, tipo, caramba, dá para anotar que o cara está usando, sei lá, as gírias de forma não incorreta, mas tipo, não precisa usar agora, entendeu? Essas gírias, essas gírias dá para usar em outro momento. Então, a única maneira de você aprender a usar gírias é você escutar pessoas que usam gírias, então, volto ao que eu sempre falo, veja vídeos de conversação, entrevista, ok? Informal, vídeos no YouTube, discussão, veja pessoas defendendo o ponto de vista delas, entendeu? Vocês têm que ver os brasileiros conversando entre eles, entendeu? Então, quando a gente conversa entre a gente, a gente usa muitas palavras que não usaria se estivesse falando com pessoas que falam espanhão, porque a gente sabe que o pessoal não vai entender. Eu sei que vocês não vão entender porque eu sei espanhol, mas tem muitos brasileiros que não sabem que vocês vão entender, ou seja, porque eles não sabem espanhol. Muita gente não sabe espanhol, então não sabe, ok? Ok, Fabiana fala aqui que a professora dela fala muito e que ela quer falar, mas a professora não deixa, então, converse com o seu professor, ok? Professora, eu acho que você já fala português, quem está aprendendo português aqui é a gente, então eu acho que a gente deveria se expor mais, deveria falar mais, entendeu? E o professor vai ter que ter isso. Se o professor não deixa vocês falarem, vai ser complicado que vocês soltem a língua, entendeu? Ok, mais perguntas? Joshua. Ok, e com o grupo do WhatsApp, ok? Cuidado com o grupo do WhatsApp, eu até gravei um vídeo falando sobre grupo do WhatsApp, tem muita gente perdendo tempo com esses grupos de WhatsApp e na verdade não estão aprendendo quase nada. Então, recomendação para vocês, veja esse vídeo que eu gravei sobre grupos do WhatsApp para que vocês possam aproveitar mais a ferramenta, beleza? Ok, eu vou desligar aqui. Galera, última pergunta aí, vou almoçar daqui a pouco, última pergunta. Você na internet, ok? Eu peguei, Vivi falou aqui, eu peguei falando na rua, ok? Eu peguei falando na rua no Brasil, o melhor. Ok, já falando do verbo pegar aqui, ok? Às vezes eu vejo vocês usando o verbo pegar de forma equivocada, tipo, vou pegar uma olhada no vídeo, vou pegar uma olhada, não, a gente vai dar uma olhada, eu vou dar uma olhada no seu vídeo, entendeu? Ou o pessoal fala, vou pegar um curso de português, a gente fala, vou fazer um curso de português, ok? Vou pegar uma olhada, não, vou dar uma olhada ou vou fazer um curso de português, ok? Liliana pergunta, tem uma dúvida, aí se fala, aguarda ou espera? Os dois, ok? Espera um momentinho aí ou aguarda um momentinho, ok? Os dois estão corretos, beleza? Então, galera, aproveitem a oportunidade que vocês estão no grupo aqui, ok? No Facebook, converse com as pessoas quem não está no grupo no Facebook, veja na descrição desse vídeo aí, vai estar o link para vocês entrarem no grupo, aproveitem porque tem muita gente aprendendo português, eu acredito que quanto mais professores de português estiverem disponibilizando vídeos na internet e estiverem capacitando mais pessoas, mais pessoas vão querer aprender português, porque vão ver que tipo, caramba, dá para aprender muito rápido em pouco tempo, então eu quero aprender também, beleza? Então, abração para vocês, aqui, Fabiana falou aí, Tandem também, o Tandem é um bom aplicativo, ok? No blog, felipeparazucar.com barra blog, vocês vão encontrar uma publicação que se chama Melhores Aplicaciones para Aprender Português, e tem um montão de aplicativos, beleza? Então, calma, 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 quem tem alguma informação sobre algum link ou teste virtual que nos ajuda a saber em que nível estamos, Fernando, isso é muito subjetivo, saber qual é o nível que você está, eu sempre falo o seguinte, e isso vai para os professores também, ok? Se você quiser avaliar o nível de um estudante, você começa pela fala, ok? Vamos começar pela fala, vamos ver se você sabe falar, porque ninguém, ninguém fala, conversa com as pessoas na rua e pergunta, Ei, você escreve português? Ei, você entende português? Ei, você sabe ler português? Não, as pessoas perguntam, você fala português? Você fala inglês? Você fala espanhol? Então, a primeira coisa é o quê? Falar. Então, o que é que eu faço primeiro? Eu pergunto ao estudante, o que é que ele gosta, o que ele faz, o que é que ela faz, não sei o que, ou seja, em o que é que essa pessoa tem mais vocabulário? Em que é que essa pessoa tem mais vocabulário? então, se essa pessoa ama moda, então eu falo, converse comigo sobre moda, porque, ou seja, se você não sabe falar sobre o assunto que você mais entende em português, como é que você vai falar sobre algo que você não tem conhecimento? Como eu vejo muitas vezes os professores falam, fale sobre tal coisa, e o cara fala, eu não tenho nem ideia do que é isso, eu não tenho nem vocabulário, eu não tenho ideia formada sobre isso, então isso não é uma forma justa, digamos assim, de avaliar o estudante, até porque, às vezes, você tem que ver também se o estudante sabe defender pontos de vista, se o estudante sabe falar sobre ele também, então a minha recomendação é, peça para o estudante falar sobre o tema que essa pessoa mais tem conhecimento, para ver como é que se sai, se isso sai bem, beleza, a gente vai falando sobre outros temas, até chegar num tema que você não tem vocabulário, e aí você já se dá conta do que é que faz falta no vocabulário dessa pessoa, mas saber uma página, Fernanda, tipo, olha, olha essa página aí e você vai ver qual o nível de português que você está, é praticamente impossível, entendeu, você pode até escutar alguns vídeos em português e ver como é que está seu nível de compreensão, vídeos no YouTube, mas uma página como tal é mais difícil, entendeu, qualquer página que fale para você, nível intermediário, eu coloco alguns vídeos meus para você, e eu tenho certeza que vai ter muita coisa que você não vai saber, vocês já perceberam que em todos os vídeos que eu gravo, vocês têm que aprender alguma coisa, eu espero que vocês aprendam alguma coisa em todos os vídeos, todos os vídeos, sem falta, você tem que aprender pelo menos uma coisa em português, não importa o seu nível de português, até mesmo os professores de português podem aprender com esses vídeos, caramba, é verdade mesmo, a gente fala isso, por quê? Eu escuto muitos de vocês, e eu sempre estou separando o conteúdo mais relevante para colocar no canal, beleza? bom, então, fala bem, já é espalda, felicidade, ok, listo, bom, Liliana, já que, já que has mencionado acerca do español, vou finalizar este vídeo em español, listo? então, muchachos, esta é a ideia, sempre está praticando o idioma, aprovechando as oportunidades que estão em internet, não é sempre, não é sempre que há um professor de português motivando a os estudiantes tanto como eu motivo a vocês, há um monte de conteúdo no internet, há um monte de vídeos, eu, mira, há o curso completo de português, que é pago, este curso, mas sempre digo a gente, até que, até que tu me pagues algo, seguramente já vais aprender um monte com meus vídeos, gratis, muitíssimo, então, o curso completo de português está super, super bem feito, muita gente tem aprendido com este conteúdo, me encanta este material porque eu não tenho conhecido nenhum outro curso de idiomas que o tenha estruturado desta forma, que está mais enfocado em vocabulário e expressões, há muitos outros cursos de idiomas que são bons, mas ainda não tenho visto um curso que está enfocado que utiliza esta metodologia que utilizo eu nos vídeos, nos vídeos do curso completo, mas já, as matrículas do curso completo neste momento estão cerradas, mas muito pronto, não sei quando, mas pronto este ano, vou abrir as matrículas, ok? então, se vocês querem aprender o idioma, super bem, aí está o professor, aí está toda a motivação que vocês necessitam para aprender e eu me importo que vocês aprendam, ok? têm que aprender o idioma, porque se vocês estão vendo este vídeo, se estão no grupo, se estão vendo meus vídeos é porque querem aprender o idioma, e se o querem aprender, se querem aprender o idioma, têm que poder as ganas, sempre, todos os dias, como qualquer coisa nesta vida, uma relação não crescer, se não há dedicação, e como eu digo, relação é com cualquera, ou seja, com qualquer pessoa e já está contigo mesmo, então, se você não se relaciona bem no aprendizagem dos idiomas, em alcançar os objetivos, não vai ter uma boa relação, assim de sencillo, vale? Então, um abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo, listo? Um abraço. Sergio, quanto você tem que falar em espanhol? Não sei, por aí, desde o 2012, por aí, igual me gusta muito aprender e sempre estou aprendendo, sempre estou aprendendo algo novo em espanhol, por isso digo com tanta segurança que vocês sempre podem melhorar o idioma, listo? Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Valeu galera!